Rodolfiaba 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 As ondas do mar rolou As ondas do mar rolou As ondas do mar rolou Minha mãe manjá rolou Sarapá, rainha do mar Sarapá, minha mãe manjá Sarapá, rainha do mar Sarapá, minha mãe manjá As ondas do mar rolou As ondas do mar rolou As ondas do mar rolou Minha mãe manjá rolou Sarapá, rainha do mar Sarapá, minha mãe manjá Sarapá, rainha do mar A sonda do mar rolou A sonda do mar rolou A sonda do mar rolou Minha mãe e mãe já rolou Sarapá, rainha do mar, sarapá Minha mãe e mãe já Sarapá, rainha do mar, sarapá Minha mãe e mãe já Otopiá Saudação, mãe e mãe já! Tandarlonga 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 Música 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 Saia do mar, linda sereia, saia do mar, venha brincar na areia Saia do mar, linda sereia, saia do mar, venha brincar na areia Saia do mar, sereia bela, saia do mar, venha brincar com ela Saia do mar, sereia bela Saia do mar, venha brincar com ela Saia do mar, linda sereia Saia do mar, venha brincar com ela Saia do mar, sereia bela Saia do mar, venha brincar com ela Saia do mar, linda sereia Saia do mar, venha brincar com ela Saia do mar, sereia bela Saia do mar, venha brincar com ela Saia do mar, linda sereia Saia do mar, venha brincar com ela Saia do mar, linda sereia Saia do mar, venha brincar com ela Saia do mar, linda sereia Saia do mar, venha brincar com ela Saia do mar, linda sereia Saia do mar, venha brincar com ela Saia do mar, venha brincar com ela Saia do mar, linda sereia Saia do mar, venha brincar com ela Debaixo da pedra tem uma pedra Debaixo da pedra tem outra pedra Debaixo da pedra tem areia Ai quem manda no mar é a sereia Ô tô fiaba De areia 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 Debaixo da pedra tem uma pedra Debaixo da pedra tem outra pedra Debaixo da pedra tem areia Ai quem manda no mar é a sereia De areia Ô tô fiaba De areia De areia De areia Ô tô fiaba De areia 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 Autofiado!